Olá a todos. Em recente edição do nosso programa abordamos o ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos. Esse é um tributo estadual relativamente novo que é devido quando alguém recebe bens por herança ou por doação. No outro dia falamos sobre as doações. Hoje vamos falar do imposto sobre a ótica da herança. No caso mais comum o ITCMD é devido ao Estado. Depois da conclusão do inventário, ora o lamento, que é um tipo de inventário mais simples, em decorrência do falecimento de alguém. Quem deve recolher é aquele que recebe um bem ou valor como herdeiro do parente que faleceu. Os advogados dizem que aí ocorre a sucessão, chamada de legítima, quando o falecido não deixou o testamento. Se houve um testamento hábil, a sucessão é chamada de testamentária. No caso do ITCMD estamos tratando da sucessão Causa Mortes, para diferenciá-la da transmissão de bens intervivos. Tudo o que compõe o patrimônio do falecido é apurado no inventário para dividir entre os herdeiros, imóveis, veículos, dinheiro, investimentos, ações e os direitos em geral. No caso de imóveis urbanos, o valor adotado para cálculo do ITCMD será o que constar no lançamento do IPTU municipal. Quando for imóvel rural, o valor será aquele lançado no ITR federal. Veículos e outros bens serão contados pelo valor de mercado ou valor corrente. O ITCMD é calculado com alíquota de 4% sobre o valor da parcela que caberá a cada herdeiro. E em nome de cada um é que será recolhido o imposto, antes de o juiz fechar o inventário. Esse deverá ser iniciado dentro de 60 dias a contar do falecimento, quando se abre a sucessão. Se isso não acontecer, haverá multas na hora de pagar o imposto. 10% se o inventário começar em até 6 meses e de 20% se depois disso. Conforme o patrimônio do falecido, os valores a pagar podem subir muito. Mas a Secretaria da Fazenda permite que o pagamento do imposto possa ser parcelado em até 12 meses, conforme algumas condições fixadas no regulamento. Também vale lembrar que há casos em que o imposto não precisa ser pago nas sucessões. Estão isentos os imóveis residenciais com valor de até 5 mil UFESPs, que é a Unidade Fiscal do Estado de São Paulo. Isso significa um valor aproximado de R$ 82 mil, desde que os familiares beneficiados ali residam e não têm outro imóvel. Também estão isentos os imóveis com valor de até R$ 2.500 no FESPs, o que dá uns R$ 41 mil, se for o único a ser transmitido. Também não paga o IT-CMD, os depósitos bancários e aplicações, que somem até R$ 16.500. Sem dúvida nenhuma, providências ligadas a inventário e heranças estão associadas a momentos recentes de aflição e pesar entre os familiares envolvidos. Contudo, mesmo nesses momentos, é importante ter presente a necessidade de cuidados para preservar direitos e atender os requisitos previstos em lei para evitar problemas mais adiante. Se você ficou com alguma dúvida, mande e-mail para trocandoemniutos.com.br. Fique à vontade também para as sugestões para os próximos programas. Obrigado pela audiência e até a semana que vem.